Uma das criaturas mais enigmáticas e fascinantes que habita os terrenos de Hogwarts são os testralhos. Essas criaturas aladas possuem uma aura de mistério ligada à sua natureza peculiar e à forma como são percebidas pelos bruxos e bruxas. Sua presença no mundo mágico está intimamente ligada à experiência única da morte e à capacidade de enxergar além do que os olhos comuns podem ver. Bom, nesse vídeo a gente vai mergulhar nos detalhes fascinantes dos testralhos, desvendando segredos e suas conexões peculiares com os personagens de Harry Potter. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e, bom, só pra gente contextualizar tudo aqui, o que são testralhos? Os testralhos são uma raça única de criaturas aladas no mundo mágico de Harry Potter. Apresentam características peculiares que os tornam tão intrigantes quanto incompreendidos. E por isso, sua beleza sombria é muitas vezes ofuscada pela incompreensão e pelo estigma associado a eles, né? Os testralhos em Harry Potter são invisíveis pra maioria das pessoas devido à condição de vê-los estar diretamente relacionada à experiência e compreensão da morte. Pra ser capaz de ver um testralho, é necessário ter testemunhado uma pessoa indo de arrasta pra cima e ter aceitado plenamente o significado desse evento. Muita atenção aqui que isso é importante. A magia no mundo de Harry Potter muitas vezes reflete aspectos emocionais e psicológicos. A gente sabe muito bem aqui que a magia enxerga muito o que a gente tá sentindo, o nosso consciente e também o inconsciente, os nossos sentimentos. Portanto, a visibilidade dos testralhos não é apenas uma questão de exposição à morte, mas também lidar emocionalmente com essa experiência. A aceitação plena dessa situação, tanto intelectual quanto emocionalmente, parece ser um componente crucial pra habilidade de ver essas criaturas. Ao associar a visibilidade dos testralhos, a maturidade emocional e a compreensão de morte, Rowling destaca a importância do crescimento pessoal e da superação de traumas pra interação plena com o mundo mágico. Agora vamos dar uma analisada na aparência do testralho nos detalhes. A descrição detalhada dos testralhos revela uma imagem verdadeiramente perturbadora, fala sério, e única dessas criaturas mágicas. Com figuras ossas e rostos semelhantes a dragões, os testralhos apresentam olhos brancos desprovidos de expressão ou pupila, contribuindo pra aquela aura sombria que cerca esses animais. Os caras iam ser rei no Halloween, né velho? A ausência de penas em suas grandes asas que se assemelham às de morcego é bem diferente de outras raças de cavalos alados, como os majestosos abraxanos, que existem no mundo de Harry Potter. Essas asas vastas pretas de couro dão aos testralhos uma aparência única e distintiva, evocando uma sensação de escuridão e de medo, né? Bem darkness mesmo. Seus corpos com poucos músculos revelam ossos raramente definidos, proporcionando uma visão quase esquelética que contribui ainda mais pra anatomia única de qualquer outro animal. Eles também possuem longas crinas negras, assim como as caudas que terminam em tufos. O mais curioso dessas criaturas é que essa sua distinção não é apenas pelo fato deles serem cavalos com asas, mas por serem cavalos com asas diferentes de tudo que sabemos em Harry Potter. E isso acaba posicionando os testralhos como uma das criações mais intrigantes do universo de Harry Potter. Agora vamos tentar entender um pouquinho o comportamento dessas criaturas. Vivendo em rebanhos, essas criaturas mágicas são sociáveis e inteligentes, tá? Desafiando estereótipos e mal entendidos associados à sua aparência sinistra. A afirmação do professor Rubio Hagrid sobre a inteligência dos testralhos é evidenciada pela capacidade dessas criaturas treinadas de compreenderem as palavras de seus cavaleiros, permitindo que se comunique efetivamente com os bruxos que os conduzem. Essa habilidade de entender comandos verbais revela uma ligação única entre os testralhos e seus cavaleiros, estabelecendo uma relação de confiança e cooperação. Seu modo de comunicação, expresso através de um grito estridente e estranho, adiciona um elemento peculiar à sua interação entre si e com outros seres mágicos. A lealdade dos testralhos é evidente na capacidade de discernir amigos de inimigos, oferecendo ajuda aos seres humanos que necessitam de transporte. No entanto, eles também possuem disposição para atacar ameaças percebidas. Assim como a cooperação demonstrada lá na Batalha de Hogwarts, ao lado do bicuço, o hipogrifo, destaca sua capacidade de agir em conjunto para proteger seus aliados. Contrariando a crença popular, os testralhos não são considerados maus presságios nem ameaçadores para os seres humanos. Sua natureza gentil, apesar da aparência, permite que se tornem aliados confiáveis, proporcionando transporte e auxílio quando necessários. Essa compreensão mais profunda sobre os testralhos desafia preconceitos e revela a verdadeira essência dessas criaturas mágicas. Não é à toa que a gente está fazendo um vídeo inteiro sobre esses caras. Agora vamos falar sobre montaria dos testralhos e o ministério. A capacidade dos testralhos de serem domesticados e utilizados como meio de transporte é bem interessante no mundo mágico. Sua eficiência torna eles uma alternativa viável para vassouras, aparatação e outros meios de locomoção, proporcionando uma opção única e muitas vezes mais rápida do que os bruxos que têm o privilégio de vê-los. No entanto, o uso dos testralhos como meio de transporte é tecnicamente ilegal. Violando o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Essa proibição pode ser atribuída à reputação dos testralhos como presságio do mal e à aversão que muitos bruxos têm à sua aparência sombria e até mesmo considerada de mau gosto. É, mas montar um testralho requer certas precauções, incluindo segurar a crina da criatura para garantir o equilíbrio e posicionar as pernas atrás das reticulações das asas para proporcionar segurança. Apesar da sua utilidade, a experiência de voar nas costas de um testralho durante uma longa jornada é frequentemente descrita como desagradável, causando surdez temporária devido ao vento e exigindo que os cavaleiros fechem os olhos, tornando desafiador manter o equilíbrio em suas costas lisas, né? E imagina pra ficar batendo o negócio nos osso ali, né? Cê tá louco, deve ser... tenso. A atitude amistosa dos rebanhos de Hogwarts em relação aos humanos reagindo bem a carícias e evitando atacar a coruja sugere uma natureza muito mais gentil e treinada dos testralhos nesse ambiente específico, tá? No entanto, a classificação do Ministério da Magia como perigoso levanta questões sobre se esse comportamento é exclusivo dos testralhos bem treinados ou se é uma manifestação de preconceito por parte do Ministério. Essas criaturas aladas treinadas por Rubio Hagrid são utilizadas principalmente pra puxar as carruagens que conduzem os estudantes à estação de Hogsmeade para os portões do castelo. A peculiaridade dessas carruagens é que, pra aqueles incapazes de ver os testralhos, parece que a carruagem tá se movendo sozinha. Além disso, Rubio Hagrid tem uma suspeita de que esse seja o único grande grupo treinado de testralhos em toda a Grã-Bretanha. Seu papel central em Hogwarts não apenas fornece uma maneira prática de transporte, mas também destaca a habilidade única da escola em cuidar e treinar essas criaduras incompreendidas, desafiando preconceitos e perpetuando a preservação dessa espécie única no mundo mágico. Tá, agora vamos começar uma parte muito interessante aqui, que a gente vai falar de algumas curiosidades e tirar certas dúvidas aí que eu vejo que muita gente tem. A explicação dada por J.K. Rowling sobre por que Harry só pode ver os testralhos no início do seu quinto ano, sugere que a habilidade de enxergar essas criaturas está extremamente ligada à compreensão e aceitação da morte. Pode ser possível que o Gil Weasley, a Fleur Delacore e o Queen Chakobot tenham visto que alguém morrer já que cavalgava testralhos durante a Batalha dos Sete Potters. Afinal, o Chakobot é bem experiente aí, né? E é um horror. A explicação é que Queen Chakobot provavelmente viu uma morte durante a Primeira Guerra Bruxa. No entanto, quem Fleur e Gil viram morrer é desconhecido, aí a gente não sabe muito bem não. Em casos raríssimos, alguns patronos já assumiram a forma de testralho, demonstrando que até mesmo essas criaturas podem ter uma conexão muito forte com os bruxos. Não se sabe se Ron e Hermione e os outros participantes da Batalha do Departamento de Mistérios foram capazes de ver os testralhos após testemunharem a morte de Sirius Black. E também tem uma questão muito boa que é a seguinte, e se a gente perder a memória? A gente vai parar de ver os testralhos? Depende de como essa memória foi apagada, porque se ela foi apagada totalmente, eu acredito que sim, eu acho que você para de ver. Porque como eu disse, a magia no universo de Harry Potter, ela enxerga muito o que a gente sente, o que a gente tem aqui dentro da nossa consciência e inconsciência e tudo mais, dentro da nossa alma. A memória que a gente tem de algum fato desse jeito macabro assim, a gente marca bastante lá dentro, né? Então é uma coisa que a magia consegue enxergar, né? E como você vai acabar perdendo essa memória, eu entendo que essa marca desse trauma, eu creio que acaba saindo. Então assim, a magia não entende mais que você tem essa marca dentro de si. Então nesse caso, eu acho que sim, você acaba não vendo mais os testralhos. E eu disse depende, porque é diferente de você ter a memória bloqueada. Acredito que se você tem a memória bloqueada, você continua vendo os testralhos. Você só não consegue acessar essa memória, mas dentro de você, a marca daquele fato ainda continua, mesmo você não conseguindo lembrar, né? Nesse caso, eu acho que sim, você continua vendo os testralhos. Mas é uma questão extremamente interessante, né? E isso só pra ressaltar que eu tô falando das vozes da minha cabeça, tá? Não tem nada a falar, não. É o que eu sei e é o que eu conheço do universo. Então antes que alguém comece a cornetar aí, é isso que eu penso. Aliás, já deixa nos comentários ver o que vocês acham. Se perder a memória, vocês acham que os testralhos vão sumir? Deixa aí. Os testralhos transcendem sua aparência sombria e misteriosa pra se tornarem criaturas de profundo simbolismo emocional. Invisíveis pra muitos, a invisibilidade dos testralhos ligada à compreensão e aceitação da morte ressoa como uma metáfora pra jornada humana, através da perda e do crescimento. São testemunhas silenciosas das tristezas e insuperações, guias que se manifestam quando o coração e a mente estão prontos pra enfrentar as sombras do passado. Ao voar nas asas dos testralhos, não apenas se atravessa distâncias físicas, mas também se embarca em uma jornada interior onde a dor e o luto são transformados em força e compreensão. Assim, os testralhos não são apenas uma maravilha do mundo mágico, mas também uma metáfora pra beleza que muitas vezes surge da escuridão. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de testralhos. Mano, eu vi muita gente com muita dúvida nos comentários. É, rapaziada, eu leio lá, viu? Vi muita gente com dúvida, então eu decidi trazer esse vídeo cheio de detalhes pra gente finalmente conhecer essas criaturas aí, né, meu? Suce tudo aí. Tentei trazer de tudo, rapaziada. Pelo amor de Deus. Então já deixa teu like aí que ajuda a gente pra caramba. A gente precisa bastante. De pouquinho em pouquinho a gente tá chegando lá. E ó, já deixa nos comentários aí se você ainda tem dúvida de testralhos, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!